Eu sou o Gonçalo do Amarante se preparando para o 15º Festival do Escagú e Frutos do Mar. O secretário de Turismo, Marcos Borges, tudo pronto para este evento? Tudo pronto, as ações já contratadas, o chefe de cozinha já pronto para no dia 29 a 31 de agosto estar fazendo o festival mais glamouroso do estado do Ceará. E este festival na Taíba confirmado? Confirmado, é a nossa 15ª edição. Então, esperamos todos vocês para degustar um descargô e deliciosos fluxos do mar. Além da gastronomia deste festival, tem também oficinas, tem também shows, é isso mesmo? Nós temos oficinas culinária em parceria com o Senac, os shows com Marina Lima, com o Sam Alves, ganhador do T-Voice, Jorge Israel, que foi o Kid Abelha e Lenini. E com relação a este evento, é aberto ao público? Como é que é esse? Aberto ao público, é um evento com bastante segurança, um evento onde você realmente atender a hospitalidade, receber a hospitalidade do povo taibano, do povo de São Moçalo. A expectativa de quanto de público é assim? 14 mil pessoas. Foi o mesmo público que nós tivemos ano passado. Nós estamos mantendo para ter esses realmente visitantes.